A coroa que Ele usou não era de ouro Apesar de o coroar em coroém Não era de rubis ou diamantes Mas era feita só de espinhos de mim Por que cada vez esta maturada? Por que fazer ousar em coroadá? Ele nunca foi forçado a ousar Mas por amor, deixou o som a real A coroa que Jesus usou Fora feita para mim Ele a trocou pela minha salvação Que jamais terás usá-la outra vez A coroa que Jesus usou A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a trocou pela minha salvação Que jamais terás usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz Que jamais terás usá-la outra vez E jamais terás usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz A coroa que Jesus usou na cruz Que jamais terás usá-la outra vez A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele a trocou pela minha salvação E jamais terás usá-la outra vez 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 A coroa que Jesus usou na cruz Que jamais terás usá-la outra vez